A intenção de vir de Foz do Iguaçu até aqui foi buscar ferramentas e, quem sabe, também parcerias para poder auxiliar o terminal logístico da empresa. Eu atuo dentro da parte logística de grãos e nós temos um volume de mais de 550 mil toneladas por ano. Então, essa busca de ferramentas para poder auxiliar no trabalho do dia a dia, às vezes, precisa buscar fora. A dinâmica da logística é grande, ela exige muita concentração, ela exige que você está muito atento e, às vezes, se nós não pararmos um pouco e sairmos um pouco do nosso dia a dia, acaba passando e a tecnologia vem, a informação nova vem e a gente não está atento. E tem muita gente boa atuando dentro da área e não é porque eu trabalho dentro da área do agro que eu não vou ver boas práticas em outras áreas, porque a logística é um universo à parte. Então, eu vim aqui buscando isso. Encontrei bons profissionais, na mesa redonda de ontem, estava excepcional, dinâmica, assim como a logística exige. Então, vendo também essa interação com alunos, com profissionais, com professores. Eu vejo o professor sentado nas cadeiras, prestigiando as palestras, aprendendo também. Eu vejo pessoas de várias idades confraternizando e tentando estreitar esses laços. O que é bacana, está retornando para o meio acadêmico, está aqui, tendo esse contato com vocês, porque é daqui de dentro que saem os bons profissionais. Se vocês estão dentro desse universo, tem que aproveitar esse momento, porque outra pessoa poderia estar no lugar. E aqui se desenvolvem ideias. Esse tipo de parceria, esse tipo de contato é sempre interessante para as empresas e para quem está dentro da academia, porque tanto a empresa, às vezes, tem uma problemática e precisa resolver essa problemática, ela vai procurar quem? A instituição de ensino. Porque lá, os pesquisadores, os alunos, toda a equipe acadêmica vai estar desenvolvendo melhorias para estar levando isso para o mercado. E é legal ter profissionais como você que procuram vir aqui, procuram estar em contato tanto com a instituição quanto com outros profissionais que aqui vieram também em busca desse tipo de conhecimento. Cara, foi um prazer, Alain. Igualmente. Que retorne sempre. Obrigado. Obrigado.